Lote número, lote número 60, Toro, Vulcano, 16, 17, diesel, diesel, sinistro, pequena monta, recupera, derrubo e furto, chassi, remarcado, ah, o número do chassi está remarcado, 72 mil na Vulcano, 73 eu tenho, a oferta online, por enquanto, 73 eu tenho, a oferta online, não mais, 73 eu tenho, a oferta online, por enquanto, quem dá mais, 73 mil reais eu tenho, e 4, 74 mil reais, direto de Diadema, 75 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online, 75 mil reais eu tenho, Mitsui, sumitomo, de seguros, vendendo, 75 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online, dole uma, 75 mil reais eu tenho, 76 eu tenho, 76 eu tenho, 76 eu tenho, 76 eu tenho, 77, 77 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 77 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole duas, 77 mil reais, a maior oferta, online, é venda, lote 73 em leilão, 8 mil e 800 reais, abrimos o pregão, quem confirmar, 8 mil e 800 reais, Fiesta, Flex, 10, 11, leilão, quem, ah, apareceu a Margarida, olê, 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 olá, 8 mil e 800, alguém interessado? Então tá bom, então tá bom, agora apareceu? Tá beleza, então o lote 72, é venda, não é condicional, tá? Obrigado, é venda online, lote 73 em leilão, colocou o lote 72, venda online, Dimas? Tá bom, lote 73 em leilão, tá aí, Fiesta, Flex, 10, 11, na tela, 8 mil e 800 reais, abrimos o pregão, Alguém interessado? Tempo para os nossos amigos internautas do Liuma, 8 mil e 800 reais, abrimos o pregão, Já tem oferta? 8 e 8 eu tenho auditório, quem dá mais? 8 e 800 eu tenho, oferta auditório por enquanto, quem dá mais? 8 e 800 eu tenho, é o lote 73 na tela, Fiesta, Flex, 10, 11, em leilão, 8 mil e 800 eu tenho, ah, 8 e 8 eu tenho e vou vender, uma? 8 e 8 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, 8 mil e 800 reais, a maior oferta, e se não mais, 8 e 8, é venda. Rote número 78, capto 168, saúdo de enchente, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, 37 eu tenho oferta, 37 mil reais por enquanto, oferta, oferta, aí 8, 38 eu tenho online, 39 mil reais, oferta online, quem dá mais? 39 eu tenho, oferta, ah, 40 mil eu tenho online, quem dá mais 40, 40 eu tenho, oferta, ah, oferta online por enquanto, 41 mil reais eu tenho, oferta online, quem dá mais 41 mil, 41 mil reais eu tenho, aí 2, 42 mil reais eu tenho, oferta 43 mil, 43 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, quem dá mais 43 eu tenho, oferta online, meu senhor, 43 eu tenho, oferta online, não mais, dou-lhe uma, 41, o que que é isso? De menos, de menos, ah, meu pai, 43 mil reais, oferta por enquanto, alô mesa, a oferta é 43 mil reais, é lote 78, captur, 17, 18, saldo de enchente, 43 eu tenho, oferta online, não mais, 43 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, autorizada a venda, 43 mil reais eu tenho, e se ninguém mais eu vou vender, e 500, 43 de 500 eu tenho, oferta, oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 43 de 500 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 43 mil e 500, a maior oferta online, é venda, lote número, lote número 79, Nissan Tida, 2009 10, é saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, 11 mil e 8, 12 mil, 12 mil reais, eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais 12 e 2, eu tenho, oferta online, não mais, 12 mil e 200, eu tenho, oferta, oferta online, 12 mil e 200, eu tenho, oferta online, Nissan Tida, Flex, 2009 10, sem leilão, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, 12 mil e 800, eu tenho, oferta online, 13 e 200, eu tenho online, 13 mil e 4, eu tenho oferta online, por enquanto, quem dá mais, 13 e 600, eu tenho, oferta, oferta online, 14 mil, 14 e 2, eu tenho, oferta online, 4 e 6, eu tenho, e 8, 15 mil reais, eu tenho online, e 200, 15 mil e 4, eu tenho online, 15 mil e 400, eu tenho, e 8, 15 e 800, eu tenho, 16, eu tenho, oferta e 200, 16 e 2 online, quem dá mais, 16 e 2, eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 16 e 200, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe uma, 16 e 2, eu tenho, oferta online, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 16, ou 1.200, a maior oferta online, é venda, lote número 82, é leilão, está aí o lote 82, e 2, Sandero, 13 e 14, sinistro, pequena monta, 19 mil e 4, eu tenho, oferta online, por enquanto, quem dá mais, 19 e 4 e 6, eu tenho, 19 e 6, eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, 19 e 6, eu tenho, oferta, oferta online, 19 e 6, eu tenho, do-lhe uma, 19 e 6, eu tenho, oferta online, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, 19 e 8, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe uma, 19 e 8, eu tenho, oferta auditória, por enquanto, e se ninguém mais, eu vou vender, dou-lhe duas, é 19 mil e 800 reais, a maior oferta, e se não mais, 19 e 8, é venda, lote 102, na tela, gol 1.6, 20 e 21, saldo de enxante, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, 25, eu tenho, de oferta, quem dá mais, 25 e 25, eu tenho, oferta online, por enquanto, e 500, 25 e 500, eu tenho, 26 mil, 26, eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, e 500, 26 e 500, 27 mil, 27 e 500, eu tenho, 27 mil e 500, eu tenho, oferta, oferta online, por enquanto, não mais, 27 mil e 500, eu tenho, oferta online, 28 mil, 28, eu tenho, oferta online, e 500, 28 mil e 500, eu tenho, oferta, oferta online, por enquanto, não mais, 29 mil, 29 eu tenho, oferta online, 29 eu tenho, oferta e 500, 29 mil e 500, eu tenho, oferta online, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe uma, 29 e 30 mil, 30 mil reais, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, Dou-lhe uma, 30 mil e 500 eu tenho online Uma, 31 mil eu tenho e 500 32 mil, 32 eu tenho online Uma, 32 eu tenho oferta E 500, 32 e 500 eu tenho e vou vender Dou-lhe uma, 32 mil e 500 eu tenho 33 online, 33 eu tenho oferta E 500, 33 e 500 eu tenho E se não mais eu vou vender Dou-lhe uma, 33 e 4 eu tenho 34 mil e 500, 34 e 500 eu tenho E se não mais eu vou vender Dou-lhe uma, 34 mil e 500 eu tenho Oferta auditória E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e 34 mil e 500 reais E se não mais é venda Lote número 103 na tela Fox 1.61011 leilão Saldo de enxante e partes elétricas e mecânicas Por conta e risco de quem comprar 15 mil e 200 eu tenho 15 mil e 200 eu tenho A oferta online Quem dá mais 15 e 2 eu tenho A oferta online 15 e 4 15 mil e 400 eu tenho 15 mil e 400 eu tenho E 6 eu tenho 15 e 600 por enquanto 15 mil e 600 eu tenho Ai 8 15 e 8 eu tenho online 15 mil e 8 16 eu tenho online 16 eu tenho A oferta online 16 e 2 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais e 4 16 e 4 eu tenho A oferta online 16 e 6 eu tenho E 8 16 e 8 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 17 mil 17 eu tenho A oferta online 17 e 2 eu tenho É online Quem dá mais 17 e 200 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 17 mil e 200 eu tenho A oferta online A oferta online Tempo do Rio 17 e 200 eu tenho A oferta online Não mais 17 e 4 eu tenho 17 e 4 eu tenho Alô mesa 17 mil e 400 eu tenho A oferta por enquanto Quem dá mais 17 e 4 eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma 17 e 4 autorizada a venda E se não mais eu vou vender Dole duas E 17 mil e 400 reais E se não mais 17 e 4 É venda Online Lote número 117 20 e X 10 10 e leilão 27 mil e 500 eu tenho A oferta online Quem dá mais Alô barro alto 27 mil e 500 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 27 e 8 28 e 500 eu tenho A oferta online 28 mil e 500 eu tenho 28 e 500 eu tenho E vou vender dole uma 28 mil e 500 eu tenho A oferta online E se ninguém mais eu vou vender Dole duas E 28 mil e 500 reais A Mara oferta Online É venda Online Lote 154 Jeep Renegade 1.81920 Em leilão 43 eu tenho Oferta Quem dá mais 43 e 44 44 entrou online 44 mil 45 eu tenho Auditório 45 mil reais Eu tenho E 6 online 47 voltou É online 48 online 48 e 49 49 mil reais Eu tenho Oferta auditório Por enquanto 49 mil reais Eu tenho Oferta auditório E se não mais Estou pegando Quanto geral 50 mil 50 mil reais Eu tenho 51 51 mil reais Eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender dole uma 52 52 52 eu tenho 53 eu tenho 53 eu tenho Vou vender dole uma 54 mil Eu tenho Vou vender dole uma 55 mil reais Eu tenho Uma 56 mil reais Eu tenho Uma 57 mil 57 e 8 58 mil 58 mil reais Dole uma 59 mil Eu tenho Dole uma 60 mil 60 mil reais Eu tenho Dole uma 60 mil reais Eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Dole duas E 60 mil reais Amor oferta E se não mais 61 mil 61 eu tenho 62 mil 62 eu tenho E vou vender Dole uma 62 mil reais Eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Dole duas 62 mil reais E se não mais A venda 63 mil reais 62 mil 61 mil 62 mil 60 mil 62 mil 62 mil 63 mil 42 mil 62 mil Obrigado.